Nega e lança um bengas quando calha Mano das ingrato e seus canalha 24 no rosto plena estrada Grana na minha orelha, fama chama Controla tua dama nas chamadas Eu fiz desse trap e tamo a baza Vou te apagar e luzes tamo a china Sirenis ligado aqui ta fire A minha nova bae, te chamo Kelly Jane Vou foda o novo mess, me chamo em CR7 24 7 flex, prematas in this game Hoje eu to fericame, traps ta muito a frente Sem vocês to bem, to amando a minha game Gang xxiri é, na city a churnier Deuses doce rap, com arnia fazer cash Nós só lançamos bem, base na internet Nós somos feira e quente Avelonia gang Mani do Reggiex Louis Vuitton na face Zinha on my pants Tubaro e na bank Projesus também Mas nula não ganha Niga e lançao bangas quando calha Mano das ingrato e seus canalha 24 no hustle pela estrada Grana na minha orelha, fama chama Controla tua dama nas chamadas Controla Eu fiz nessa trap e tamo a baza Vou te apagar e luzes tamo a China Piranes ligado aqui ta fire Yo, yo, eu tenho um tanto flow Os niggas pensam que eu sou grupo Niggas not the truth Quando eu estou no buff, I'm like poof Tanta estrada te dá pra pousar um bonho Flow trader, então chama-me de Bitcoin Tubaram branco, eu comecei em Cipo Não há grupo, madafucka, niggas nessa joint Que lameja foi, rala it your boy Ninguém me destrói Madafucka, não sou macoy, oi Pode apagar luz na mesma gente em China Sou lucro, madafucka like vagina Potencial like China Eu não morto de sexo, não sou nina And you know me Niggas querem clonar o OG Se matam Buena mesma não sai assim Esse cota deve ter xeringa ai Niggas lançam bangas quando calha Manudas ingrato seus canalha 24 no hustle, pé na estrada Grana na minha orelha, fama chama Controla tua dama nas chamadas Deuses desse trap tamo a baza Vou te apagar luz, estamos a China Sirenes ligado aqui ta faia Niggas lançam bangas quando calha Manudas ingrato seus canalha 24 no hustle, pé na estrada Grana na minha orelha, fama chama Controla tua dama nem chamadas Deuses desse trap tamo a baza Vou te apagar luzes tamo a China Sirenes ligado aqui ta faia